Para uma plateia com mais de 700 empresários e presidentes de empresas, o ministro da Economia classificou a reforma da Previdência como sendo inescapável e disse que está confiante na aprovação pelo Congresso Nacional. Eu estou muito otimista por isso tudo, porque eu vejo que cada um deu e está dando o que podia dar. Quem está envolvido nessa reforma, dessa forma como nós estamos, baixando a contribuição dos mais pobres e subindo um pouquinho a contribuição de quem tem mais condições de pagar, progressivamente, a grande luta é pela preservação do sistema previdenciário brasileiro. É pela possibilidade de continuar pagando, porque o que está acontecendo já em alguns estados é que eles não estão pagando nem salários, nem Previdência. Paulo Guedes também falou sobre outros pontos da política econômica que considera importantes para o país retomar o caminho do crescimento. Nós temos a Previdência, nós temos as privatizações, nós vamos fazer essa reforma do Estado amparada também num desenho diferente do futuro do Brasil, que é essa federação que nós queremos fortalecer. O dinheiro tem que ir para estados e municípios, vamos abrir economia, mas primeiro vamos fazer a reforma tributária, precisamos fazer a reforma tributária, eliminar impostos, simplificar e reduzir. Vamos pegar três, quatro, cinco impostos, vira só um imposto federal. O Fórum de Lideranças Empresariais é uma oportunidade para representantes da iniciativa privada e do poder público tratarem de temas relevantes para o Brasil. A integração da sociedade foi apontada pelos participantes como sendo fundamental para garantir o sucesso das políticas públicas. Participante de um painel sobre as condições para o desenvolvimento, o ministro do Meio Ambiente destacou que uma das prioridades do governo será a atuação nas grandes cidades. Ricardo Salles disse ainda que vai rever processos de licenciamento ambiental e firmar parcerias com a iniciativa privada em áreas que dependem de recursos públicos, como os parques nacionais. Pouquíssimos parques na mão do setor privado, mas os que estão na mão do setor privado são muito melhores do que aqueles que estão no setor público. Basta ir no Cristo Redentor no Rio de Janeiro e ver o trabalho que ela ha feito. Esse patrimônio na mão de quem gere mal causa um grande prejuízo ao meio ambiente e a todos que poderiam estar tomando conta, aproveitando, se familiarizando com ecoturismo e uma série de outras atividades. Já o ministro da Educação traçou um panorama dos entraves para a educação no Brasil. Vamos unir forças especialmente para realizar nossos sonhos, unindo a experiência da responsabilidade pública com a competência da iniciativa privada.